Fala galera, eu tô aqui pra fazer o tutorial aí de como instalar jogos no Quest, beleza? Então bora lá, vocês vão abrir o Quest, o seu Oculus Quest tem que tá ligado, ligado você conecta aqui o cabo USB, né? Já vai ficar verdinho ali no canto e pá. Você vai vir aqui, nessa opção aqui, e vai selecionar onde que tá salvo no seu computador aí, né? O seu jogo. O meu tá aqui, eu vou colocar o Vendor Immortal Parte 2. Então vai tá só esse APK aqui e essa pasta que a gente tem que colocar lá no OBB, beleza? Bora lá. Se alguns jogos, né? É só esse APK aqui que vem e tal, então é bem mais simples. Ficou aqui, já era. Mas bora lá. Vou abrir, né? Podem ver aqui que ele vai ficar mostrando uma mensaginha, tá, tá, tá. E tal, você dá um continue. Aqui ele tá instalando. A gente espera a instalação, eu vou cortar o vídeo. Ó, nem precisou, foi rapidinho. Pronto, a gente já instalou. Agora, é, muitas pessoas pegam essa pasta OBB e jogam aqui, né? Arrastam aqui. Como o nosso amigo Pim falou, eu recomendo vocês irem lá direto, é, manualmente aqui, né? Ó, na pastinha, ó, pegou, copiou, você vem no seu Oculus Quest, vai lá na pasta Android, OBB, dá um colar. Aqui, galera, a gente vai tá fazendo a cópia aí desse OBB. Feito isso, acabou. Desconecta aqui, pronto. Vai lá no Origens Desconhecida, já vai tá o seu jogo aí, né? No seu Oculus Quest. Lembrando que alguns jogos você precisa desativar a sua internet pra poder funcionar. Eu não sei por que isso, mas o jogo de pesca lá do VR, Real Fishing, né? Eu tive que desativar a minha internet pra poder funcionar, beleza? O Vader Immortal eu consegui jogar tranquilamente. Então, é isso, galera. Isso foi aqui um tutorial bem rápido, bem básico mesmo. Porque bastante gente tem dúvida, como eu tinha também. Graças ao nosso grupo aí do SideQuest no WhatsApp, eu consegui aprender. E hoje eu tô mostrando pra vocês como é que funciona, beleza? Então, um grande abraço a todo mundo aí. E bons jogos aí no seu Oculus Quest.